Fala rapaziada, bem-vinda, estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, atendendo a muitos pedidos que a gente obteve durante muito tempo, mas por falta de oportunidade e sem chance de estar fazendo isso, mas graças a Deus agora está tudo certo e a gente conseguiu fazer, criar um novo comando para quem estava pedindo aí. A gente já tem dois comandos, né galera? Já estão lotados graças a vocês, tá? Então estou aqui mostrando o terceiro comando do Capitão Caverna, já está ativo para você que quer fazer parte. Ok? O comando é liberado, tá galera? Sem essa de autorização, tá? E aqui, em primeira mão, já estou mostrando a cor deste comando, galera. Olha aí, cor moded, insanamente muito top. Tá? Então aproveite se você estava afim de seguir o Capitão Caverna em um dos comandos da gente, tá? Vou deixar o link abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado. Obviamente, né? Que vocês terão que ir até a página lá da Social Club, né? Vai ser direcionado para lá. E aí, é só se integrar-se ao nosso comando, ok? Então é um vídeo rápido, só mesmo para estar mostrando aí para vocês, tá galera? É uma cor muito top, tá? Parece um laranja, mas na verdade é um salmão, tá galera? É um salmão mod, tá? Porém, galera, todo mundo sabe, né? Essas cores mods, às vezes, vêm com alguma marcação, tá? Então se você quiser colocar um perolado aí, um branco, enfim, tá? Fica do jeito que vocês quiserem, tá galera? Para ficar e dar esse ar de fosco, né? Mas muito lindo, enfim, tá galera? E a gente vai estar alternando essas cores aí, tá galera? Do comando, tá? De tempos em tempos, a gente vai fazer uma enquete, vou solicitar a vocês o que vocês preferem de cores, tá? E aí, com o tempo aí, a gente vai atualizando essas cores aí, ok? Então, é isso aí, galera. O emblema do comando continua o mesmo, obviamente, tá galera? Vou mostrar aqui, ó, para vocês, tá? Lógico que a partir do level 10 do comando é que se desbloqueia o emblema, né? Do nosso comando, para todo mundo, né? Do jogo. Então, tá galera? Tá aí, ó, insanamente, muito top essa cor, tá galera? Espero que vocês gostem, que vocês curtem bastante, tá? E vai mandando um feedback aí, tá galera? E aproveite, porque são só mil vagas, exatamente, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, tá galera? Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando, né? A divulgar o nosso canal por este mundão lá fora, tá? Sem contar que com o like vocês nos incentivam cada vez mais, ok? Então, galera, até a próxima. Espero que gostem aí da cor do novo comando aí do Capitão Caverna, tá galera? E aproveite e divulgue aí para toda rapaziada aí, tá galera? Porque é muito importante para a gente aí, ok? Então, galera, é, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho